Parabéns Parabéns para você Tenta viver com um salário Parabéns para você Que faça fome pra ver o Romário Inocente Não vamos mais Sonhar pra sempre Não vamos mais De tudo que até hoje eu aprendi Uma certeza ficou Nada cai do céu Você merece esse aniversário Que você não passa de um odário Nunca lutou por um futuro melhor Nunca confiou no poder do seu papo Sempre um perebo pujando o saco Parabéns para você Parabéns para você Parabéns para você Chega tratado, é descontado Parabéns para você Mas agora estranho, é corneado Inocente Não vamos mais Sonhar pra sempre Não vamos mais De tudo que até hoje eu aprendi Uma certeza ficou Nada cai do céu Você merece esse aniversário Que você não passa de um odário Nunca lutou por um futuro melhor Nunca confiou no poder do seu papo Sempre um perebo pujando o saco Parabéns para você Parabéns para você Parabéns para você Quero comprar o milagre do céu Parabéns para você Parabéns para você Seu perebo eu boto por uma galinha Parabéns para você Agora passa fome ou come farinha Inocente Não vamos mais Sonhar pra sempre Não vamos mais De tudo que até hoje eu aprendi De tudo que até hoje eu aprendi Uma certeza ficou Nada cai do céu Você merece esse aniversário Porque você não passa de um odário Nunca lutou por um futuro melhor Nunca confiou no poder do seu papo Sempre um perebo pujando o saco Parabéns para você Parabéns para você Parabéns para você